A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem certeza que não quer ficar de fora dessa? Sem chance. Você me deu com uma maldita medalha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aeronave inimiga às 6 horas. Tire, tire! Me aponta e voltei a ele em vista. Vamos lá, garoto. Aguanta firme! Segure firme! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma pelo rei! Visite Jimi Parece que é o último. Um inimigo a menos. Mais problemas, cuidado com bombardeiros. Os bombardeiros são o alvo, concentra neles. Foram perigos! Onde a nossa corra? Sai! Jesus Cristo! Estamos tomando bala! Puta merda! Lá vai ele! Ei, pare com isso, alemão! Um inimigo a menos! Cuidado! Cuidado! Tem mais um bombardeiro! Vá pra cima dele! Comando o dano! Opa! Tem uns problemas? Ah, não! Não comece a ter suas ideias! Você disse que queria ganhar uma medalha, não disse? Aquele maldito dirigível chegará em Londres daqui a pouco! Menos um dos vários alvos! Segure-se! Cuidado com as peças de aéreos! Mantenha a velocidade e faça manobras rápidas para que as armas de aéreos não nos peguem! Mantenha a velocidade e faça manobras rápida para que as armas de aéreos não nos peguem! Mantenha a velocidade e faça manobras rápida para que as armas de aéreos não nos peguem! Aeronave inimiga há seis horas! Vire! Não, não, não! Tô comando o dano! Vamos atingir! Puta merda! Tem um atraso de nós! Cuidado! Casa chegando! Ei, pare com isso, alemão! Armaro de aérea! Segure firme! Para onde está nos levando? Anda, alemão! Vamos! Se for para morrer, eu vou morrer aqui em cima. Você e sua boca grande, Blackbird. Você está bem? Eu estou bem! Temos que acabar com aquela antiaérea! Certo! Eu te dou cobertura! Certo! Temos que chegar lá em cima! Não olhe para baixo, ok? Certo! Só não olhe para baixo! Temos que acabar com aquela antiaérea! Isso é loucura! Aquela arma está acabando com os nossos capazes! Temos que pegá-la! Não consigo ver nada! É em frente? Cuidado! Estão atirando nos todos os campos! Não podemos ficar aqui com tudo que está vendo eles, está lá? Esse é o sujeito! Temos que pegar! Temos que pegar! Ei! Tudo bem? Tudo bem! Estou bem! Tudo bem! Estou bem! Temos um jeito de subir! Vou dar uma volta pra chegar em antiaérea! Ok, eu dou um jeito! Got him! O que é? Calado! Todo alemão nesse maldito balão vai acabar te ouvindo. Trapando por um ano! Contra o final dos novos ativos. Trapando os cumpridos! Trapando na outra voltada. Trapando em locomotive. Trapando por um ano! Trapando os cumpridos! Comercialidade! Contra a diferença. Comercialidade! Contra a diferença. O que é isso? O que é isso? Vamos! 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 Tudo bem aí? Tire da vocaria do dirigível! Vamos! 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 Vamos!